Hora do recado do telespectador, enche o telão. Boa tarde, Nico, sou o seu fã. Obrigado, Juninho, tamo junto. Esse programa é nota mil. Um abraço do Juninho, do bairro São Cristóvão, em Teóflotone. Tamo junto, Juninho, não me abandona não, hein? Dá um abraço do fã, Antônio, por nós aí. Oi, Nico, boa tarde. Sou o Ronaldo de Patinga, venho aqui parabenizar pelo ótimo profissional que você é. Obrigado. Tamo junto, Ronaldão, tamo junto. Estou aqui na casa dos meus queridos pais. Senti um pouco do aconchego deles enquanto eu tenho. É isso aí, eu tive com minha mamãe na sexta-feira. Fez a noite da pesada. Pé de galinha, pé de porco, pé de boi. É, dona Irassema. Manda um abraço pra eles aí, seu Jaci, dona Marta. Alô, seu Jaci, tamo junto, seu Jaci. E a dona Marta, um beijo pra senhora, dona Marta. Um grande abraço a toda a equipe. Valeu, Ronaldão, tamo junto, garoto. Viva a Ipatinga, garoto. Boa tarde, Nico, aqui é a Rosilene do Conjunto Si. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus. Que bom que voltou. Estávamos com saudades. Também. Um abraço pra você e pra todos da sua equipe. Sou fã do Saulo também. Ele é um ótimo apresentador. Fique com Deus. Saulo é professor. Ótimo apresentador, não. É professor. É o campeão de audiência do horário da noite. Esse é fera. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Raquel do Vila Isa. Manda os parabéns pro meu bebê, Carlos. Ele está fazendo sete mesinhos hoje. Mesversário. Mesversário do Carlos. Parabéns pra ele. É, sete mesinhos, hein? É. Boa tarde, Nico. O Beixão é um ótimo programa. O melhor da região. Top das galáxias. Sou o tia do Santa Rita. Manda um abraço para a Eva. O amor da minha vida. Obrigado, Nico. Aí sim, hein? Ainda mais que o amor da vida está lá, Gustavo, naquele fogãozão a lenha. Aí sim, hein? Vou chegar aí nesse fogão.